Música Terça-feira, 4 de junho de 2019 e a equipe do Foguinho Eventos está em Mairi, mais precisamente na Prefeitura Municipal, onde será realizada a coletiva de imprensa para a divulgação das atrações do São João de Mairi. Música Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espalhar, eu vou brincar de moto, eu vou farrapear, pra festejar São João, sentir o som do arraio. Em nome do Prefeito Jobop, do Luiz Gustavo, aos vereadores que compõem a base do governo, das boas-vindas aos colegas secretários, das boas-vindas a toda a equipe da gestão do Prefeito Jobop. Se faz uma boa gestão, se o apoio dos vereadores aqui, todos os vereadores da nossa base presentes, muito obrigado por todo o apoio que vocês têm nos dado. Agradecer aqui a toda a imprensa presente, Aguimar, Lili, Foguinho, ao meu amigo Diego Silva, Léa, Mô. E agradecer principalmente a vocês aí, internautas que ficam lá no Instagram, no Facebook, perguntando das atrações. frisar aqui da valorização do artista da terra, pelo Prefeito Jobop, pelo secretário Chulca Rios. Não durante o São João, durante todo o ano, na questão do Carnaval, das festas populares, nós damos todo apoio aos artistas da terra. Também tem Kevin Jones, tem Denílson Ribeiro, tem Capa de Playboy, tem Júnior do Forró, que é um amigo, que é lá do Angico, que é o nosso conterrâneo, que toca um forró muito bom, e tem Kika Menina. Então, essas são as atrações lá do São Pedro, do Angico. Espero todos vocês lá, não só no São João, mas no São Pedro. Em nome aqui do meu secretário, nosso secretário Chulca Rios, saudar todos os secretários presentes. Quero saudar o nosso vereador, em nome de Luís do Angico, nosso presidente da Câmara, em nome de Luís, saudar todos os vereadores aqui presentes, e aqueles também que não podem estar aqui presentes por motivos particulares. E dizer a vocês, pessoal, é o terceiro ano de coletiva. E aqui, sobre o São João, eu quero parabenizar a todos, a imprensa, que está aqui conosco, em nome de Aguimar, em nome de Foguinho, a Mairi News, a Rádio Mairi FM, em nome de Diego, Leia, que está aqui presente com a gente. Todos aqueles, também, os internautas que estão conosco por aí, em Salvador, Feira de Santana, a Bahia, o Brasil todo, que hoje a conexão é rápida e é firme e forte. Dar um abraço a Lili também, nossos amigos, irmão Lili, lá do Angico, que também fazemos a cobertura brilhante. E dizer a vocês que, dentro da realidade do nosso município, vamos fazer um grande São João, São João, São João Grande, São João Bonito, onde foi divulgada, praticamente, uma grande atração, que Gustavo relatou, em nome de Cavaleiros do Forró. E, por dia seguinte, nós temos também Zezo, e, por esse motivo, também, nós temos outras bandas, vamos ter aqui, também, a Feira do Licor, já é o terceiro ano que a gente faz, e aqueles que gostam de dançar, vai ter os forrós tradicionais. E nós estamos aqui com ele, Jobop, o prefeito municipal de Mairi. Prefeito, qual a importância da realização desse evento? É um evento que tem mais de 100 anos, o São João de Mairi, que nós conheciamos como o São João Carnavalesco. E, há algum tempo atrás, não teve mais o São João Carnavalesco, sempre tinha o São João de Pau, com os forrós. A nova gestão, eu, Gustavo e toda a equipe, resgatamos o trio elétrico. Aí, para a gente, é muito significante para isso, que foi um pedido da população que volte de novo o trio, e vai ter o trio novamente, esse ano de novo, em 2019, aqui, para fazer as festas para o povo, o trio passa na praça, vai puxando o bloco, e vai animando o público no domingo à tarde. Mairi é a cidade acima de 120 anos, Mairi hoje deve ter os 100 anos de São João, e a gente está dando continuidade ao trabalho, um trabalho firme, forte. Agora, é um trabalho difícil, porque, cada ano que passa, as coisas começam a ficar difíceis, porque os recursos são poucos. Mais gente, com os pés no chão, fazer o que a gente tem em caixa, que é o mais importante fazer, que não venha hoje comprometer o futuro do município em termos de fulipagamento, em termos de pagar a fornecedor, em termos de pagar posto de gasolina. Eu acho que a gente fica muito feliz em ter agora, já, pelo terceiro ano de gestão, os dois anos primeiros, não tivemos problema nenhum. Com certeza, Deus vai nos abençoar, que nesse terceiro ano também não vamos nos comprometer. A mensagem que o senhor deixa para as pessoas que estão assistindo? É uma mensagem de paz, de amor, que Deus abençoe todos, que venha passear em Mairi, festejar os festejos juninos, festejos de São Pedro, com paz, amor, e com certeza vai receber aqui de braços abertos para a população que está fora trabalhando, fora de Mairi, muitos conterrâneos, e os conterrâneos convidam os amigos para virem para cá, e com certeza vai ser uma belíssima festa. Mais uma vez, eu repito, com muita paz, amor e carinho para esse povo maravilhoso. Meus amigos e minhas amigas aqui que acessam o Foguinho Eventos aqui, estourado em toda a região, eu acesso e vejo todo o seu trabalho. Eu queria aqui convidar a todos vocês aqui que vão assistir esse vídeo para vir para o melhor São João da Bahia. Mairi aqui, nós fazemos, nós começamos o trabalho dos festejos juninos aqui, já no ano anterior, com a questão da segurança pública, porque toda festa tem que ter segurança pública para trazer paz e tranquilidade para os foliões. O festejo junino, o mês de junho, é o mês mais esperado de nós nordestinos. Eu queria que fosse junho o ano todo, já pensou de janeiro a dezembro, com forrozinho, com canjica, com bolo de milho, com licor, mas infelizmente nós só temos esse mês. E só que em Mairi é um mês praticamente inteiro de festejos. Eu queria convidar todos vocês para a nossa Feira do Licor, que será agora essa semana, no dia 7, no dia 8. E nós teremos praticamente festejos em todos os distritos do município de Mairi. Então, você aí que mora em Vazia da Roça, que mora em São José, que mora em Capim Grosso, que chabeira, venha prestigiar o nosso São João. Nós também, no nosso São João, trouxemos duas bandas de renome nacional, como o Zezo e como o Cavaleiro do Forró, uma banda tradicional, Cavaleiro mesmo, onde já se tocou Solange Almeida, tocou Gabriel Diniz, que teve uma trágica morte, agora que deixou todos nós tristes. E o São João vem para nós, nordestinos, é uma identidade cultural nossa. Nós temos que trabalhar, temos, mas também a gente é filho de Deus, tem que se divertir um pouco. Então, é a época que traz mais alegria, que traz paz, que nós revemos nossos familiares, que nós revemos nossos amigos, encontramos os nossos irmãos lá de Vazia da Roça, aproveitar a nossa festa, que é feita com muito carinho, com o povo animado, com gente bonita. Também convidar para os festejos do São Pedro, lá do Angigo, convidar para os blocos que nós temos aqui. E no mês de julho, também, como o prefeito falou, lá na coletiva, nós temos povoados aqui que nós vamos realizar os festejos juninos. Agradecer aqui a vocês da imprensa, ao meu amigo Foguinho Eventos, que está convidado para tomar um licorzinho aqui e dançar muito forró. É mais de 200 pessoas que estão trabalhando direta ou indiretamente nos festejos juninos para receber, em média, nos dias dos festejos, em torno de 20, a expectativa é de 20 mil pessoas no dia dos festejos juninos aqui no nosso município. Então, de fato, é uma grande equipe, vários setores, na parte operacional, para poder, de fato, acontecer os festejos juninos. Então, a gente quer aproveitar e ter a oportunidade para agradecer a cada um pela sua contribuição. Se não fosse um pouquinho de cada um, de fato, a gente não poderia chegar e acontecer os festejos. Então, a gente fica feliz pelo fato dessa grande equipe, que é uma equipe de toda a gestão que vem dando a sua contribuição para os festejos acontecerem. O festejo de maioria é muito grande. São a sede, são os distritos, são os povoados, são os bairros. E o que pega é questão financeira mesmo. Mas a gente esteve estudando, fazendo o levantamento cuidadosamente para poder, de fato, a gente contemplar todo mundo dentro daquilo que a gente orçou para os festejos juninos. Mas a gente poderia proporcionar a todo mundo, distrito, povoados, a sua festa, a sua alegria, a sua satisfação. Porque, de fato, é uma festa que toda a comunidade, todos os munícipes se envolvem. Os filhos têm a oportunidade de vir prestigiar, nem só aqui na sede, no distrito de Angico, mas também nos pequenos povoados, nos bairros, para vir prestigiar, ver seus familiares e curtir, de fato, algo diferente. E o que a gente fica feliz, o que a gente vê acompanhando pelas redes sociais, pessoas que há muitos anos não vinham para o município, que estão falando que vêm pelo fato de a gente ter esse compromisso de manter a cultura, de manter os festejos dentro da realidade do nosso município, mas manter isso todos os anos. Isso é o compromisso da gente e a gente vem mantendo isso dentro do Supernúcio para poder, de fato,